E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui a gente vai dar uma mãozinha aqui pra Daiane do grupo de estudos lá do Facebook e ela postou esse desenho lá dizendo que ela não estava satisfeita com o resultado aí eu olhando o desenho eu tive a impressão que ela estava usando algum método de decalque ou de grid aí eu fiquei na dúvida, eu tirei um print, joguei no Photoshop e tracei algumas retas aqui, umas linhas e eu fui percebendo que ela provavelmente não tinha usado um grid eu fiquei na dúvida se ela tinha usado, se ela tinha feito só no olho mesmo na observação, sem usar nenhuma técnica de medida e ela confirmou que foi no olho e eu achei que esse desenho aqui estava muito interessante pra dar um feedback porque esse é um desenho que por ter sido feito no olho ele está com uma medição muito boa muito boa de olho porque se você for ver, essa linha vertical aqui que eu tracei essa diagonal, os pontos na foto, elas batem certinho com os pontos do desenho muito pouca coisa sai fora se você for olhar essa curvatura do olho com essa daqui ficou muito próximo muito próximo mesmo isso é difícil você fazer na observação sem usar nenhum tipo de medida então esse desenho aqui está num ponto bem legal pra eu dar um feedback pra ela conseguir ir pra próxima etapa do desenho é partir do ponto que ela está porque ela já está num ponto muito bom então a primeira coisa que que eu diria pra ela é o seguinte com o uso dessas linhas aqui diagonais, verticais e horizontais ela vai conseguir corrigir alguns pequenos uns pequenos pontos de medição que já vai melhorar muito a proporção dela dessa foto aqui por exemplo esse canto aqui do olho você vê que a distância que ficou aqui do canto do olho pro canto aqui do rosto é maior que a distância daqui até aqui tá vendo esse é o tipo de coisa que ela podia ter feito na observação ela poderia mas quando você traça linhas paralelas aqui você vê por exemplo se eu traçar uma linha vertical aqui nesse canto do olho e traçar uma outra aqui no canto do olho você vai ver que o perfil que sobra aqui esse triângulo que sobra aqui é muito menor do que esse daqui então eu teria que pegar essa área mais escura aqui eu vou fazer uma coisa um pouco mais escura teria que ser mais ou menos aqui e aqui tem uma leve entradinha aqui na na bochecha dela a medição aqui do nariz ela ficou quase certinha com uma linha vertical uma horizontal aqui você já conseguiria pegar esse perfil que sobrou aqui de forma um pouco mais apurada ao invés de fazer essa curvatura pra dentro essa aqui é muito fácil de quando a gente tá fazendo no olho quando a gente não tem linha de referência isso é muito fácil de de se perder nisso aqui essa linha vertical da boca aqui mostra que essa linha só que essa parte também é muito fácil de se perder você vê que a curvatura aqui do lábio aqui ela tá bem no centro aqui da referência da imagem traçar uma outra linha aqui pra conferir linha da sobrancelha aqui então vamos lá aqui vou dizer que o canto da boca vem mais ou menos até aqui e aqui contornando a a curvatura da boca dela tá um pouquinho mais pra cima aqui e aí 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 Agora estou olhando Essa linha aqui no nariz E comparando a triangulação que fica dentro dessas áreas Essa linha aqui tem que acompanhar Então eu tenho aqui Essa curvatura aqui que vai certinho Nessa linha diagonal Então ela tem que acompanhar Essa linha aqui Aqui faz um triângulozinho De sombra aqui nessa área Então esse triângulozinho de sombra também tem que Acompanhar aqui Agora esse queixo a gente vai precisar refazer Para encaixar aqui nessa referência que a gente tem Então agora a sombra aqui da base do queixo Ela vai mais ou menos até aqui Eu estou comparando aqui Esse perfilzinho que sobra aqui Estou comparando esse perfilzinho aqui que sobra Estou comparando esse perfilzinho aqui que sobra Tem que sobrar o mesmo tamanho aqui no queixo E esse perfilzinho aqui E esse perfilzinho aqui também Então eu vou fazendo o queixo aqui Acompanhando Essa curvatura aqui Procurando observar esse perfil aqui também Se ele está de acordo Aqui eu vejo que ele tem uma entrada aqui Essa entrada tem que ser mais ou menos aqui também E ele segue mais ou menos até a base da orelha dela Aqui tem o brinco Aqui eu vou apagar essa Essa ponta aqui Uma coisa interessante aqui no olho É que se você olhar o olho Sem aquela preconcepção De que você está enxergando um olho E você olhar aquilo só como Massas de valor tonal Você vê que você não consegue Praticamente enxergar os cílios dela aqui Se a gente der zoom aqui Você vai ver o que a gente enxerga A gente está enxergando aqui Basicamente isso aqui E um pelinho ou outro saindo aqui Está vendo? Está uma sombra graduada aqui E tal Isso aqui é o que a gente está vendo A gente não está vendo isso aqui Isso aqui é um signo Isso aqui é uma representação de massa De valor tonal Desse olho aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar Corrigir Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui E vai corrigir baseado no que Tem aqui na referência Não como que deve ser o olho E também A gente vai procurar Manter essa curvatura aqui Eu acho que você fez um ótimo trabalho De alinhamento do olho Porque quando a cabeça está inclinada E a gente faz tudo no olho É fácil também a gente desalinhar Essa A glândula lacrimal aqui do olho E essa base aqui Essa curvatura aqui da cabeça Ela é fácil de se perder Quando a cabeça está inclinada E a gente não está usando nenhum método de medição Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui Ajustar o olho Ele vai até a ponta Ele até chega um pouquinho Ele passa um pouquinho aqui da ponta Essa parte aqui Ela está com uma massa De cílios e rímel E maquiagem bem densa aqui E aí ele tem um perfil Aqui dentro do olho Dentro dessa Dessa medição Que eu vou ter que preservar Que é essa área aqui Agora eu estou olhando Esse perfil interno Aqui dentro do olho Até onde ele vai Ele vai mais ou menos até aqui Vou ter que praticamente ignorar O olho inteiro aqui Que foi feito Chegar mais perto aqui E fazer um Vou tentar fazer um sombreado aqui Esse pincel é a mesma coisa do lápis Eu vou ter que apagar isso aqui Esses cílios aqui Porque eu não estou vendo Nenhum desses cílios ali Então eu vou ter que fazer um sombreado aqui E aí E aí E aí E aí E aí Foi um pouco longe demais aqui na sombra Então eu vou ter que fazer um sombre do olho E agora a mesma coisa aqui na parte de baixo Na parte de baixo então eu tenho Essa sobrancelha aqui na sombra de baixo Essa sobrancelha que ela começa aqui nessa linha E vai mais ou menos até aqui Aqui o olho ali Aparentemente ele ficou desalinhado Então eu vou fazer o olho recomeçar aqui Eu tenho que começar esse olho do zero Eu tenho que preservar esse espaço aqui Esse espaço daqui até aqui Vou tentar pegar esse perfil Que faz essa curva aqui Então seria algo mais ou menos assim E depois esse aqui Dá uma conferida aqui A distância daqui Daqui E depois a gente vai para a testa Então eu vou pegar esse perfil aqui Separar a distância daqui E vai dessa ponta até aqui Mais ou menos Aqui ele tem um espacinho bem pequeno Do branco do olho Com a opacidade aqui de 50, 60% Fazer uma sombra um pouco mais Mais pesada aqui Porque é o valor tonal que eu estou enxergando aqui Aqui tem uma sombra no nariz Que eu vou reproduzir aqui Aqui tem outra sombra aqui Não vou carregar muito na sombra Mas é o suficiente para Agora aqui a região da testa Você vê que esse perfil aqui Ele já ficou Bem desalinhado Do cabelo A gente vai ter que aumentar aqui A testa dela um pouco Ver uma distância horizontal aqui Então a testa tem que Subir até aqui Praticamente Uma linha reta Quase diagonal A distância daqui até aqui Está adequada Ficou um pouco fora Então eu vou ter que corrigir aqui Então essa grande massa aqui de cabelo Ela tem que vir até aqui mais ou menos Estou vendo até mais ou menos o ponto aqui Onde ele desce Uma linha vertical aqui E aqui E aqui finalmente A gente a orelha Desenhada aqui E aqui E aqui Outra coisa que eu recomendo que você preste atenção é com relação às grandes massas de valor tonal. Eu sei que é um pouco difícil de visualizar isso aqui de cara, então o que eu vou fazer porque fica mais fácil de você entender. Eu vou copiar essa imagem aqui, vou abrir um arquivo novo e vou transformar isso aqui em tons de cinza e vou aplicar um filtro aqui. Ok. Repare o seguinte aqui. Quando a gente tem o valor tonal mais simplificado aqui, ele fica mais fácil de você visualizar que as grandes massas de área escura no cabelo dela não foram representadas aqui. Então quer dizer, tem áreas aqui que você desenhou de que não está representado aqui no cabelo. Se você olhar a foto, tem muita coisa diferente aqui, tem coisa aqui que você estimou. Por exemplo, essa área aqui, ela teria que estar muito mais escura do que essa área aqui. E ela está com um tom praticamente igual aqui. E só de você pegar e transformar essas áreas aqui mais escuras, mais escuras do que elas estão aqui, você pode ver que você já começa a definir melhor as massas do cabelo aqui. Olha só. Aqui tem uma outra grande massa aqui. Vai ter uma mecha aqui que entra na outra. E aqui ó, eu estou só pegando as partes mais escuras, eu não estou refinando nada ainda. Aqui ele tem uma parte que entra aqui, aqui em cima também. Essa parte de cá, ela é praticamente inteira e escura, ó. Aqui também atrás da orelha a mesma coisa, você vê que no seu desenho, o brinco dela praticamente se perdeu aqui no cabelo. E se você for ver o brilho, ele tem que se destacar aqui. O pescoço aqui, essa gargantilha aqui que ela está usando é a mesma coisa. A blusa também. Então ó, eu vou usar agora um tom intermediário aqui, vou baixar a opacidade aqui para 60%. E vou definir aqui essas áreas do cabelo. Agora vou baixar para 30%. . . E aí Bom, então é isso aí O processo de medição é esse aqui Eu acho que o seu desenho no estágio que está aqui Ele dá para fazer vários ajustes finos com as linhas horizontais e diagonais e verticais Fazendo uma conferência de perfil Gastei aí mais ou menos uns 30 minutos no desenho como um todo Mas se você gastar aí uma hora e meia, por aí, fazendo uma conferência bem detalhadinha Você consegue fazer o desenho ficar praticamente idêntico Ainda mais que pelo que eu vi aqui, você fez o desenho praticamente na escala 1 para 1 aqui Então nesse caso aí, o método de medição do Site Size Ele funciona muito bem, que é o método clássico dos academicistas Para transpor um objeto para o papel Para fazer o processo de medição Então é isso aí Espero que tenha sido útil para o pessoal Quem não for inscrito, já clica no botão de se inscrever Para não perder a notificação dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima E até a próxima